O registro da variante indiana no Maranhão vai ser acompanhado por uma equipe técnica do Ministério da Saúde. O monitoramento ficou acordado durante o diálogo entre o ministro Marcelo Queiroga e o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. De imediato ele entrou em contato com o secretário Arnaldo e já entrou em contato com a nossa vigilância, então na verdade é para fazer o acompanhamento. Ele perguntou se a gente estava precisando de alguma coisa, no momento a gente não precisa, mas ele mandou uma equipe pequena, mas para poder acompanhar o caso. Entre os especialistas, o clima é de alerta. A Organização Mundial da Saúde considera a cepa indiana uma variante mais transmissível e letal do vírus. No início da semana, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, já havia falado sobre a preocupação com a chegada da terceira onda de proliferação do coronavírus no Maranhão, o que para os especialistas pode ser agravado. Isso significa que muita gente vai precisar usar o sistema de saúde ao mesmo tempo e isso acaba impactando na mortalidade, porque acaba diminuindo a qualidade da atenção dada, tudo isso vai contribuindo para que a doença se torne pior. A variante indiana foi detectada em seis tripulantes do granelheiro Shindong Dazi. Apenas um continua internado. Ao todo, na embarcação, 15 tripulantes foram diagnosticados com Covid-19, mas nove tinham quantidade de vírus muito baixa, impossibilitando o estudo genômico. Desde o dia 14 deste mês, o navio está ancorado na área de fundeio em alto mar, na costa de São Luís, aguardando autorização para atracar. Não seria possível nem ao governo federal, nem ao governo do estado, negar atendimento médico. Então, vamos modular a situação tal como ela existe e não imaginar coisas ilegais.